Coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Coração novo, porei um espírito. Coração novo, porei um espírito. Para que você possa experimentar todas as coisas, sabe? Tudo o que eu criei, porque todas elas são para você. Mas ó, preste atenção nessa parte, tá? Que você precisa guardar muito bem esse coração, porque dele depende toda a sua vida. E ó, vamos crescer juntos e andar juntos, ok? Ok, Deus. Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Você me deu uma vida. Nossa, você me deu um coração. Você me deu tudo. Então, então. Você é um cara, meu, não vou esquecer de você, não vou esquecer do que você fez por mim, sabe? Nossa, você criou as coisas muito belas, assim, sabe? Nossa, eu não vou deixar nada me distrair. É, pode falar. Vai falando, eu tô... Ai, vê se pode uma coisa dessa, né? Acho que a jornada dele vai ser long, hein? E vocês? Onde será que está o coração de vocês? Onde será que está o coração de vocês?